Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar Pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quero Teatro. Hoje nós vamos conversar com um ator, cantor, músico e compositor, Vladimir Pinheiro, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer todo meu. Gente, o Vlad, ele é um daqueles caras do teatro que ele faz de um tudo. Especialmente na parte musical, que é a especialidade dele. Então eu quero começar por 2020, quando na cerimônia online do Prêmio Shell 2020, o Vladimir Pinheiro ganhou o Prêmio Shell pelo espetáculo As Comadres, ganhou a melhor música. Isso. E foi um espetáculo que foi feito com uma parceria internacional da Ariane Minoskin, falei certo? Exato. Do Teatro do Soleil. Queria que você me falasse desse trabalho que é importantíssimo. O espetáculo é lindo. É um espetáculo lindo, que reuniu dezenas de atrizes incríveis. Dream Team, de estrelas. De várias cidades. E um espetáculo super diverso, onde você tinha dois elencos, basicamente. Várias possibilidades de combinações entre as atrizes. E isso gerava uma diversidade incrível, porque você tinha, por exemplo, personagens que eram divididos entre Laila Garran e Lilia Valesca, por exemplo. Maravilhoso. Entendeu? Que são duas atrizes muito diferentes, assim, fisicamente, e com estilos de performance muito diferentes. E isso trouxe uma energia, trouxe um vigor, uma vitalidade incrível para o espetáculo. É um espetáculo canadense, originalmente, que é baseado numa peça que basicamente mudou a história, a situação da mulher no Canadá nos anos 60. Uau! E essa peça, posteriormente, acho que nos anos 2000, virou um musical. A Ariane viu esse espetáculo em Paris, ficou empolgada e quis trazer para cá para montar isso com atrizes brasileiras e foi uma loucura. Foi fantástico. Tinha tudo a ver montar aqui, né? Tudo a ver. Gente, não vai voltar, porque, assim, ficou pouquíssimo tempo em cartaz. Muita gente não viu. Muita gente não viu. Infelizmente. A gente fez uma temporada pequena no Rio. A gente viajou para São Paulo. Fez abertura do Festival de Curitiba também, no ano. Há rumores. Há rumores de que a gente volta. É, vamos ver. Tomara, tomara muito. Vamos ver como é que fica. Vlad, vamos agora voltar lá para trás, no Cabaré Filosófico do Domingo de Oliveira, 2002. 2002. Nossa, como era divertido aquilo. Meu Deus do céu. Venha com o cabaré, meu bem. Aqui vem o cabaré. Pra te chorar, sobre reclamar. Ele dizia que era um pretexto para reunir os amigos, né? Não. A sensação que eu, como plateia, tinha é que eu estava na sala da casa dele, super íntimo com os amigos dele. que eles entravam, ele, o Domingo de Oliveira, entrava tomando uísque. Sim. Pela plateia da Casa de Cultura Laura Alvim. Exatamente. E era uma parra. Você realmente viu o espetáculo? Não, eu não sou fake, não. Vladimir, por favor. Tinha um bar na porta do Laura Alvim. É, tinha um bar. Tinha um bar na porta da entrada do teatro. Me fala dos bastidores desse cabaré. Ele sempre dizia, o público bêbado é muito mais gentil. Então, ele serviu os drinks. Com certeza. E foi meu primeiro espetáculo, meu primeiro trabalho em teatro. Já tinha feito umas participações em ópera, trabalhava essencialmente com música. Eu não planejava vir ator, não planejava me envolver com teatro, de forma nenhuma. Com exceção, eventualmente, alguma coisa ou outra de ópera. Porque eu sempre estudei canto lírico, desde criança. Mas, eu fui parar na Casa do Domingos, porque o diretor do Vila Lobos, onde eu fazia o curso de orquestração, me indicou para ir acompanhar ele. Ele gostava de cantar, ele precisava de um pianista para acompanhar ele às tardes. Ele queria cantar. Ok, fui durante mais ou menos sete meses. Esse foi o meu job. Eu chegava lá, tocava piano, ele cantava. Ele me dava um cheque e eu voltava para a Casa Feliz da Vida. Era incrível. O máximo. E histórias incríveis. E, de vez em quando, atores incríveis, super conhecidos. Batiam na porta e entravam. Ficavam, nossa, eu era um moleque. Eu achava aquilo genial. Um belo dia, ele falou, olha, eu vou montar um espetáculo que eu monto sempre, chamado Cabaré Filosófico. Mas o ator, o pianista que fazia comigo, virou ator e foi fazer uma alhação. Então, a vaga está em aberto. Aliás, todo músico que trabalha comigo acaba virando ator. Se prepara. Ih, já profetizou ali. Vamos nessa. E aí, enfim, a gente começou os ensaios. Os ensaios foram acontecendo. Já no teatro, ele falou para mim, no final dos primeiros ensaios, ele me falou, leva esse texto aqui para casa, dá uma olhadinha. E amanhã eu queria que você lesse ele, tocando e falando esse texto. Aí, quando chegou no final do ensaio seguinte, eu falei para ele, domingos, eu decorei o texto. Por acaso, eu tinha facilidade para decorar e decorei o texto de uma lauda. Ele falou, ah, vamos ver. Aí, eu comecei a tocar e falar, como ele tinha falado. Ok, para de tocar. Vai lá para o fundo do palco. Isso. O menino, bota uma luz nele aqui, por favor. Agora, vem falando e andando. Tá. Tá ok, tudo bem, amanhã a gente conversa. No outro dia, ele já tinha colocado cenas para mim, tinha colocado coreografias para eu ensaiar. Então, a gente pode falar que o Domingos de Oliveira fez nascer o ator Vladimir Pinheira. Exatamente, a culpa é dele. Que incrível. Sorte é sua. Sorte minha. E o Domingos era uma pessoa extraordinária. É difícil até dizer que ele era muito além do que se via nos palcos, porque o que se via nos palcos era o próprio Domingos, né? Os filmes dele eram filmes super autobiográficos. As peças eram peças super autobiográficas. Então, ele se reunia com os melhores amigos, com as pessoas que estavam sempre na casa dele. Eu estava sempre lá, mexendo nas partituras dele, mostrando filmes. E ele era uma pessoa que ia, colocava um CD, te mostrava aquilo e começava a chorar porque se emocionava. Que incrível. E aí você chorava também. Que incrível. Enfim, uma pessoa extraordinária. Faz muita falta. Faz falta demais. O nome dele é sempre citado aqui nas entrevistas. Imagino. Você foi dirigido pelo Sérgio Brito na ópera Macbeth. Exatamente. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Você teve bons diretores, experiências incríveis de trabalhar com pessoas incríveis. Sim, sim. Mas eu queria que você falasse especificamente da ópera, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem medo de ópera. E a ópera é muito mais popular do que se imagina. A ópera é concebida originalmente para ser um espetáculo muito popular, né? Exatamente. A ópera, enfim, no século XVIII e até no século XIX, era o espetáculo popular. Era o espetáculo que o grande público ia. Mas assim, a gente ainda tem um público que gosta de ópera, mas ainda tem muita gente que tem medo desse gênero. É verdade. Mas por que você atribui isso? Eu acho que existe pouca falta, existe muita falta de divulgação sobre o gênero. Eu acho que o próprio gênero tem uma certa culpa mesmo, porque as coisas foram se colocando num pedestal ao longo dos anos e isso afastou um pouco o grande público. E eu acho que é uma questão de tradição mesmo. Eu acho que o nosso público tem pouca tradição de ópera. Nesse momento, porque a gente já teve no Brasil histórias e lendas de grandes temporadas no Estado Municipal, nos anos 50, anos 60, onde você tinha temporadas imensas com companhias estrangeiras e tudo, era sempre um grande acontecimento. Mas isso foi passando, na verdade. E eu fico pensando também nas óperas inéditas, porque a gente, quando vai ver óperas, são as mesmas, basicamente. É, esse é um grande problema não só da ópera, é um problema da música do século XXI. Porque, assim, na música de concerto, digamos assim, você raramente chega numa sala de concerto e você vai assistir alguma coisa que é composta para o dia de hoje. Você sempre vai ver algo que é do século XIX ou do século XVIII. Você nunca vê alguma coisa que é composta para hoje, né? Em 2018, eu assisti uma ópera no Metropolitan, que foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na vida. Não vou me lembrar o título, em Nova York. Mas era extremamente moderno. Os arranjos, os figurinos, era muito louco. E foi, assim, um mega sucesso da temporada. É, nessas grandes casas, Estados Unidos, Europa, você ainda tem uma busca por espetáculos mais contemporâneos, né? Óperas mais atuais. Ou óperas antigas com uma roupagem dramatúrgica, uma roupagem visual mais moderna também, que eu acho sempre muito mais interessante. Interessante. A gente está falando aqui de ópera e tal, mas ele participou de musicais mega populares, como Zeca Pagodinho. Eu sou muito mais popular do que as pessoas pensam. Porque ainda existe muito isso, de ligar o meu nome, a música erudita e a ópera. E como se você não pudesse trabalhar nos dois ambientes, né? É, gente, é só mudar uma chavinha. Mas você sabe que eu acho que essa chavinha para mudar é uma dificuldade mais do próprio cantor, né? Sim. Porque, assim, eu trabalhei com a Carla Rizzi, que é uma mezzo-soprano do Teatro Municipal, que ela é super popular, e o marido dela também, Fernando Portari, que é um tenor incrível, de quem eu sou muito fã também, eles são extremamente populares. Eles agora, inclusive, se intitulam como o casal pop lírico. Isso. Eu tenho acompanhado. E é difícil, eu acho, para o próprio cantor mudar esse registro, né? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil, sim. Eu dou muita aula de canto também. E uma das coisas que eu sempre procuro abordar é justamente isso. É essa mudança de chave. Essa mudança... Na verdade, em termos de técnica, sempre me perguntam a técnica para o canto lírico, técnica para o canto popular. Para mim é tudo a mesma coisa. São mudanças, pequenas mudanças de ajuste que a gente faz. Perfeita. Isso. Gente, o Vladimir Pinheiro também trabalhou na novela Gênesis, da TV Record, onde ele foi o diretor musical de sete números que foram ao ar na primeira semana da novela, né? É, basicamente a primeira fase, nas duas primeiras fases da novela. Nas duas primeiras fases que foram números musicais incríveis que eu achei extremamente teatral. E a gente vê isso na novela, na TV Record, é precioso, porque você pode falar para muita gente, né? A ovelha, a lã, pra lã, o fio, meu carretel não vai ficar vazio. O fio, a cor, na cor, olhar, já vai direto para o meu teatro. Você tem que atingir e teci, dançar com os filhos quando adormeci. Do fim até que se compreendou, é uma tunica pro meu amor. Eu mostrei um número com a Isabela Bicalho, tecendo lá os fios. É linda, muito bonita. Foi uma música super grudenta pro meu marido, ele falou assim... Eu falei, olha aqui a novela Gênesis. Ele falou assim, mas é teatro? Porque parecia teatro, até o estúdio onde foi gravado parecia teatro, né? Como é que foi essa experiência de trabalhar com a galera do teatro musical? Alessandra Verney, Isabela Bicalho, Ana Terra Blanco, o Igor Higley. Igor Higley. Como é que foi essa experiência de direção musical dessa forma na novela, né? Foi uma loucura, uma loucura impressionante e já estou com saudade, porque o grande barato dessa novela foi que não houve só números musicais. Houve números musicais gravados nos sets de filmagem. Então, teve cenas que foram feitas lá no sul, no meio de uma floresta. A gente foi pra lá e os atores gravaram cantando na floresta, ao vivo. Assim, a captação do áudio foi feita no momento da cena. Uau! Cinema! É cinema! Basicamente, o cuidado foi esse. Esse cuidado com esse refinamento artístico, né? Depois de não ter que ter a coisa da dublagem, ficar uma coisa fake. Não, a gente quer que seja no calor do momento, no calor da cena. Então, estava lá o Carlo Porto fazendo o Adão, cantando num precipício, num cânion, no Rio Grande do Sul. E era deslumbrante de ver, porque era... Ou no Paraná, bem, eu não me lembro. Viajou muito, hein? É, bastante. E era lindo, era lindo. E o resultado disso é maravilhoso. Foi uma experiência fantástica, assim, de trazer um pouco do teatro musical para a televisão dessa maneira. E eu acho que existe ainda um grande preconceito com temas bíblicos, sabe? Do gênero musical especificamente. Porque eu assisti Rua Azusa, que foi um espetáculo incrível da Companhia Nice. E o que a gente via no teatro era, basicamente, os evangélicos. Sim. Porque a turma fã de teatro musical, eles olharam um pouco torto para aquele espetáculo. Sim, às vezes acontece. E eu acho que é uma bobagem isso, sabe? Porque a própria novela da TV Record, Gênesis, tem cenas musicais lindas. Tem, tem sim. E, assim, eu acho que as pessoas do teatro musical tinham que aplaudir mais. Bom, foi só uma crítica, um parênteses. Mas eu queria falar agora... Não vou dizer nada, vou aqui nos concordar. Mas eu queria falar agora do empreendedor Vladimir. E ele mesmo. Porque o Vladimir Pinheiro, ele fez um show solo, que não foi, assim, um banquinho e um violão, não. Foi uma orquestra no teatro Carlos Gomes. Eu nunca mais faço isso. Era para você incentivar, mas... Mas fala, foi difícil, então, né? Foi difícil, foi muito difícil. Porque a minha proposta veio do CD, do CD Basta Cenar, do álbum, agora chama-se álbum. Do álbum Basta Cenar, que foi o álbum que eu concebi. A ideia do álbum era a seguinte, eu queria fazer músicas minhas para poder mostrar meu trabalho de compositor. Queria cantar tudo para mostrar também meu trabalho de intérprete. E queria também arranjar e produzir outras coisas de outros compositores conhecidos, ilustres ou amigos ilustres, para mostrar também meu trabalho de arranjador e orquestrador e tudo mais. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela. Que desfolhou, perdeu a cor, quis você pra meu amor. E você não me entendeu, quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis me dar toda a ternura que havia dentro em mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Acabou que o CD virou uma coisa super complexa. Virou um disco com muitos músicos, com orquestra em várias faixas. Enfim, eu fiquei pensando, como é que eu vou botar isso no palco para lançar? Eu pensei, bom, esse provavelmente vai ser... E você não pensou antes? Pois é, eu pensei... Eu devia ter pensado em não ter que lançar isso, né? Eu não pensei nisso. E aí eu pensei, cara, esse provavelmente vai ser o meu CD com o maior número de pessoas. Então ele vai ter que ser um show com o maior número de pessoas. Depois disso eu faço piano e voz e eu mesmo tocando e cantando. Quantas pessoas tinha no palco? Olha, tinha acho que 14 músicos. Não, eram mais. Eram 18 músicos. Foi incrível, era uma orquestra e foi linda. Era muita gente. E o meu medo era ter mais gente no palco e na plateia. Porque Carlos Gomes, a gente sempre sabe, um chato muito grande. Mas graças a Deus tinha bastante gente e foi uma noite muito emocionante. Foi mesmo. Mas não faço mais, é muito difícil. As pessoas me perguntam às vezes, ah, como é que você vai fazer outro show daquele? Nunca mais. Com patrocínio, quem sabe? Ah, mas com patrocínio, com certeza. Tempos melhores virão. Sempre. Muito obrigado, Vladimir Pinheiro, pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Imagina, o prazer foi todo meu. Descobriu um pouco mais de como nasceu essa estrela dos seus trabalhos como compositor. A gente sempre vai estar te acompanhando e te admirando. Obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz por poder participar. Enfim, são tempos difíceis. E esse tipo de ocasião, esse tipo de encontro, faz a gente renovar o nosso desejo de voltar para o palco e reencontrar os amigos. Oh, coisa boa. Tudo que a gente quer. Obrigado para quem assistiu até agora. Obrigado também a Leia Aldir Blanc, que proporcionou a realização desse projeto e ajudou muita gente das artes. E acompanhe o Quero Teatro nas redes sociais. Em breve a gente se vê pelos teatros por aí. Até já. Tchau. 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 Tchau.